E aí, what's up galera, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome, vamos continuar aqui nossa história aqui. A gente precisa conquistar a Ásia Menor, né? Falta um objetivo. Que objetivo seria esse? A parte de cima da Ásia Menor, provavelmente. Mas eu acho que tem umas missões pra gente completar. A gente pacificou no vídeo passado, derrotando os espartanos. Mas eu sinceramente não tenho... Ah, tem um ataque vindo aqui na cidade. Tá, beleza. Tá, bora dar uma olhada aqui. Quests. É, tem um ataque vindo aqui na cidade. Eu preciso domar, domar. Olha, domar é bom, hein? Cara, acho que o certo... Quanto tempo leva pra vir até aqui? 9 horas? Esses caras vão levar 15 horas pra chegar aqui. Será que eu consigo vir até aqui com a minha legião, pegar essa fazenda? E ainda defender o meu território? Isso aqui vai levar 2 horas só. Vamos fazer essa missão aqui, vai. Boa, foram lá. Maravilha. Beleza, conseguimos. Tá, a gente tá craftando vários itens aqui. Deixa eu só... Ter uma parada. Eu queria colocar itens aqui, tipo... Pra usar como ferramenta. Jarro d'água? Ah, o jarro d'água é bom, né? Vai que inimigos jogam tocha na nossa cara. Tá, vamos avançar aqui pra fazer essa batalha que vai vir. Depois a gente descobre o que faz da vida. E aí, mano? Umas raposas tão atacando nossa comida. Vamos pegar nossa comida de volta. Caralho, a raposa mordeu a perna do bestia. Caralho, o bestia perdeu... Eita porra. Eu já ia falar que o bestia perdeu a perna, mas não perdeu a perna não. Tá, começa o tratamento. Tá, seguinte. Vamos entrar aqui. O bestia ficou... A raposa mordeu ele, mano. A raposa roubando nossa comida mordeu a perna dele. Que droga. Vamos... Colocar ele no hospital, na tenda. Droga, não queria que ele estivesse machucado não, merda. O bestia é um personagem que sempre se ferra, mano. É, teve uma parte do jogo que ele ficou ferrado o jogo inteiro machucado. Oh, que que os cestos... Ah, olha só. Pegamos toda... Deixa eu só falar com si. Ah, olha, Ligate. That armor Kalida is walking around in. It may have done a good job concealing her... The consul thought it would be better. I reckon we can make big improvements with small adjustments. I have a bit of salve. Start by stripping it down to its component parts. Then we can take a look at what's left... Plant a bunch of balach fine. Need something else? Let me take a look. Ah, peraí. This is... There is a smith. Of sorts there. Known to have a great knowledge of rare artif... Ah, beleza. Vamos colocar o nosso... Nosso personagem aqui na... O médico vai levar 48 horas. Beleza. Tá, seguinte. Eu recebi uma quest aqui nesse NPC. Aparentemente. Desmantel Kalida armor from your inventory. Beleza. Eu tenho que desmantelar a armadura da Kalida. Pra ele fazer uma armadura pra ela. Qual que é a armadura da Kalida que eu não sei? Esse é o capuz dela. Kalida Hood. Desmantelei um. Qual que era a armadura dela? Kalidas armor. Aqui. Kalidas. É isso? Será que foi? Ah, agora usa a armaria pra fazer uma armadura nova pra Kalida. Olha só. Vamos lá. Scout a mata. É essa? Scout Hood também. Um capuz pra ela. VG vai levar 15 horas pra terminar os dois. Esse arco aqui. Dá pra fazer um arco pra ela? Vamos fazer... Vamos fazer uma gladio. Pra ver se vem uma gladio melhor, vai. Enquanto isso a gente põe pra fazer outro ar. Ou um Scutum. Põe pra fazer um Scutum. Vai que vem um melhor também. Tá bom. Isso aqui vai... Tá, tem que colocar um Praetorian pra continuar craftando. Ah, esse cara que é um ferreiro. Beleza, vai levar menos tempo com ele. Perfeito. Tá, seguinte. A gente tem só que passar o tempo. Enquanto a gente passa o tempo, a gente faz a batalha que vai vir. Enquanto a gente faz a armadura dela. Que era aquele exército inimigo que tava pra atacar a gente. Enquanto isso a gente vai fazer a armadura dela e as coisas que botou pra fazer. E o Best vai terminar de se curar na enfermaria. E a gente vai lutar essa próxima batalha aqui. Esse ataque aqui. Uai, cadê o ataque? Cadê o ataque, mano? Cadê o exército inimigo? Cadê o exército inimigo que não chega? Era pra exército inimigo estar aqui, mas ele não chega. Vamos pegar a armadura dela então. Estranho. Eu pensei que o inimigo fosse chegar ali e arregaçar a gente. Vamos lá pegar as armaduras dela. Ah não, tá aqui, ó. Eu acabo com o equipamento que você solicitou. Acabou tudo bem, se eu digo assim, eu mesmo. Você pode coletá-la logo aqui. A better loricá. Uma armadura melhor. Equipa. Equipa. Aí sim, hein. Caramba. Deixa eu desfazer mais armaduras então, vai. Vou desmantelar tudo, mano. Aí sim, mano. E essas armas aqui? Essas espadas simples eu... Vou me desfazendo aos poucos. Nossa, tem muita besteira aqui. Tipo, vassoura. Arco ruim. Nossa, só arco ruim, mano. Ainda bem que eu tenho esse daqui. Tá. Cadê o exército inimigo que devia ter atacado a gente? Eu tô com medo de sair da merda aqui. Vou sair mesmo assim, vai. Ah, tá aqui do lado. Tá bem aqui do lado. Sabia. Vambora. Vamos batalhar. Qual o melhor general aqui? Acho que o melhor é esse aqui, mano. Questão de logística. Esse aqui também é bom. Só que ele é reckless. Acho que o melhor é o... É o Lúcius Varenus. Vambora. Qual formação? Vamos usar a formação. Qual a formação? Proteger os flancos? Jogar defensivo. Jogar agressivo. Vamos proteger os flancos, vai. A gente já risca o centurião, mas os... Os soldados... Não, pera. Diminui os riscos em geral. Não, vamos jogar... Vamos estender a linha. Archeum Latius Extendidae. Vamos esquipar, vai. Vamos jogar pila neles. A gente está quase quebrando uma formação aqui. Ficar firme. Vamos pegar o seu próprio esforço. A gente perde menos legionária. Contente o dia em Pestrasponte! Nós já fizemos isso! O inimigo está rodoado! Beleza. Nossa, perdemos 43 soldados, mano. Vamos só celebrar, vai. Vambora. Foi uma batalha bem fácil. Tá, acabou. Vamos botar para capturar isso aqui. Ah, tem mais... Isso aqui está do outro lado. Droga. Hum, eu teria que tomar essa cidade aqui também para poder tomar todo o controle do lugar. Enquanto isso... Deixa eu ver uma parada aqui. Deixa eu ver no observatório. Droga, preciso esperar. Não, não, não libera nada aqui. Vamos dar uma vinda para cá? Vamos dar uma vinda para cá? Vamos dar uma vinda para cá. Vamos dar uma vinda para cá. Vamos dar uma vinda para cá. Eu acho que eu consigo, mano. Eu acho que eu consigo, vai. O mínimo necessário a gente tem. Vamos embora. Enquanto isso, deixa eu checar esse troço aqui. Boa. Uma cidade aqui. Vamos pegar esse baú de tesouro aqui. Eu não tinha explorado. Opa, mais uma batalha. Vamos lá. O mesmo cara. Risco de insubordinação. Chante de sobrevivência. Vamos pegar esse cara aqui, mano. Na real não. Vamos com o mesmo cara. Vamos fazer uma linha estendida. Não tem por que fazer... Essa batalha eu não vou avançar, porque eu preciso saber quanto que a gente está perdendo. Nossa, os inimigos estão bem... Eles estão muito agressivos, os inimigos. A gente tem bônus de infantaria. A gente tem bônus de infantaria. E a gente contera o ataque deles. Nossa legião tem engajado o inimigo. Tá, vamos lá. Eu posso charjar. Eu vou perder uns soldados. Posso ficar na minha. Acho que é melhor charjar, mano. O char é melhor aqui. Boa, eu estava empurrando eles. Eu não tenho bônus de cavalaria, droga. Eu devia ter esse bônus. O inimigo está atrapalhando suas reservas táticas. Hum, eles têm reservas, mano. Filho da mãe, cara. Os inimigos têm reservas. Acho que eu vou liderar pelo exemplo. Eu arrisco o centurião? Arrisco, mas vamos. CENTURIONES, EM BONELIA! Putz. Nossa, apanhamos agora, feio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um legionário foi... Ele fugiu? Ele foi insubordinado? Ah, não. Ele morreu. Beleza. Caramba, ele morreu, mano. Sacanagem, mano. Putz, a gente arriscou a vida dele. Ele morreu. Droga. Tá, a gente capturou aqui a região. Agora a gente precisa subir aqui. Pra pacificar a região. Tá, que pariu. Não queria que um dos nossos tivesse morrido ali, não. Aí foi sacanagem. Tá, vamos continuar vindo aqui. Olha, um arco, uma roupa merda. Tá, seguinte. Eu posso dispassar essa região aqui. Precisa de 1.200 homens e 100 de... 100 denari. É o que vai levar pra pacificar aqui. Chance de sucesso 81%. Caramba. E se eu tivesse... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar essa... Pilon aqui no cara. Pra ele jogar as coisas. Colocar uma bandagem na arqueira também. Pra ela se curar. Vai, por que não? A gente tem que recrutar um carinha, né? Porque o outro cara morreu. A gente tem que pacificar essa região. Aí é foda. 81% é bastante. Vamos despachar uma legião. Vamos viajar até Troas. Opa. O mestre sábio. Bora fazer... Tentar chegar no pico da montanha, então. Ok. Nossa, eu vou cair da montanha, mano. Caramba. Chegamos no topo. Um eremita. Vem falar comigo. Um filósofo. Me ensinou duas técnicas. Técnica da força ou a filosofia do ceticismo. Cara... Me ensina da constituição, vai. Caramba, eu aprendi constituição. Legal, mano. Olha que massa. O velho me ensinou a parada. O sábio da montanha. Tá, vamos vir aqui no poço pegar água. Mas antes... Espera aí. Essa legião não vai tomar esse lugar, não? Falta quanto tempo? Ah, falta pouco tempo. Vamos lá em cima na cidade. Opa. Setor conquistado. GG, mano. Agora... Nossa, agora 6 de 9. Aí é foda. Dá pra dar upgrade no altpost já. Stockpile. Isso aqui é bom, mas pera aí. Essas coisas também são muito boas. Ah, o best já tá melhor já. O nosso gladiador. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Nossa legião precisava dar... Eu ia ganhar dinheiro aqui. Mas pera aí. Tem uma mina de ferro aqui. Ah, precisa de... Hum, precisa de escravos. Vamos mandar a legião aqui então pra gente conseguir dinheiro pra poder comprar os escravos. Vamos entrar na cidade primeiro e dar uma olhada nos upgrades. Um... o domine nada não tem diálogos personagens vamos dar uma olhada aqui o que que tá aparecendo para o time management e a gente ganhou de especial aqui a ganhamos beleza tá cadê nossa outpost o seguinte workshop e isso aqui era interessante palizes era interessante também mas aqui também é importante o papel e aumenta aumenta o bônus quando tá colonizando conquistando lugares o depósito eu acho que esse aqui era importante também mas precisa de uma de um lumber mill e eu precisava disso aqui de uma forja mas eu preciso primeiro seguir uma linha esse aqui é importante você de um lumber mill e eu já fiz esse equipamento que você solicitou se tornou tudo bem se eu digo assim você pode deixa eu dar uma olhada no item que eu fiz ver se ele é bom nossa essa espada é muito melhor do que que eu tava usando e o escudo 5 5 só que esse aqui é melhor 3 4 e é o escudo que eu tô melhor mas a espada que eu fiz é muito melhor e para trancar vai ser mil vezes melhor e deixa eu dar uma olhada ver se dá para dar um upgrade aqui e a tática o upgrades e quanto tempo nossa dá para dar upgrade mano a tem que ter uma forja aí é sacanagem e aí tem que ter uma forja aí é foda a forja vai demorar muito para a gente poder fazer mano e eu posso não piquei nas coisas eu posso e a merda é forte então a beleza e esse escudo não é melhor que o meu escudo aqui é melhor o escudo romano é grego e a vamos sair então e esse tem mais alguma missão para gente fazer e não a gente vai ter que só conquistar o lugar aonde tem um lumber mill por aqui acho que não tem nenhuma em tânery iron mine pedreira caralho não tem lumber mill aqui que sacanagem e por ok chegamos numa cidade sorry to startle you ligate i knew you were headed past here and i wanted to challenge myself a little it gets boring on the road e aí tem uma mensagem the consul sent me to tell you that there has been a development fracchia has joined the war on the side of mithridates e aí you are to meet the consul at the camp of legio prima italica to discuss our course of action ah muito obrigado eu vou me encontrar com o consul assim que possível if that'll be all i will take my leave once more vale legate ai tá bom é a gente tem que discutir para o acampamento do cara beleza caramba a gente tem agora outra missão secundária vamos dar uma olhada nossa amor a gente conquistou um pedação do mapa hein tô até vendo aqui a legião tá podendo vir aqui não tá seguinte vamos retornar para o luculus para conversar com ele tá vamos deixar os nossos legionários fazer essa missão aqui de conseguir escravo para gente pronto ganhamos escravo deixa eles voltarem agora para casa a gente pode despachar para cá para cá não pode despachar para cá para cima pode vamos deixar eles conquistarem ali para gente vai acabar pronto ganhamos um tênere tá vamos falar com o luculus um chefe aqui é provável que a gente seja enviado para algum lugar para fazer uma missão porque a gente agora Roma agora vai ter mais um front para se preocupar o que eu posso fazer para você não tem diálogo não tem diálogo novo não não tem vamos lá e aí luculus recebi sua mensagem o que aconteceu hum quem é esse damianos ele owns the best and most respected gladiator school in the world his gladiators are sold to rome where they typically have long and successful careers oh loco he has also been known to use his gladiators as a sort of private militia to enforce the laws of rome throughout thrachia humm mithridates deve ter prometido alguma coisa para esse cara aí that much is clear damianos is a business man first and foremost if he believes he would do better business under mithridates well great risk brings great profit humm você acredita que damianos é o instigador dessa traição from what i know of the man and based on what my spies report from thrachia damianos holds great sway over the mercantile and political classes there they fear and admire him in equal parts i am certain he is responsible ok mano you think thrachia could be brought back in line without him hmm indeed i think you're right you will have to go and deal with him yourself if a legatus shows up at his doorsteps and demands to see him he will not be able to turn you away bring your gladiator friend and make no mistake what damianos has done is treason if you need to take his life you are free to do so caramba eu vou ter que ir lá na thrachia caramba eu vou ter que ir na thrachia e eu vou levar o meu amigo gladiador comigo e eu vou ter que ir na thrachia e vou ter que falar com esse cara que é dono dessa escola de gladiadores que traiu roma e vou levar o bestia comigo talvez o bestia conheça ele nossa lá em cima é sério really man up there vambora mano inimigos tem inimigo no caminho eu vou pagar nos mercenários é pra poder eu não posso desfazer de nenhum nenhum praetório então eu vou pagar mercenários pra poder enfraquecer o inimigo beleza a legião tá na guarnição então com sorte a gente não vai ter problema vamos vir aqui nesse pilar aqui nossa a gente tá explorando muito pra cima no mapa uma vez XP vamos vir aqui no observatório opa já avaliço seus pais vamos pegar os mais novos e e vazar logo pegar os itens que tem aqui o objetivo é pra cá pra cima então vamos vir aqui no poço primeiro porque tem água opa lança nossa olha esse escudo mano esse escudo é mil vezes melhor do que o meu 5, 9 6, 8 às vezes a lança não tem o mesmo dano mas ela é tipo mais forte eu vou fazer logo o objetivo aqui vai a escola de gladiadores vambora o best já tem que vir junto o cineros vem com a gente eu vou levar cálida ou eu levo mais alguém aí eu vou levar o cara junto não precisa não precisa levar mais alguém hum eu tô pensando aqui eu vou levar o cara da lança vai eu vou levar o cara da lança porque pode ter algum inimigo com armadura muito forte o cara da lança vai dar conta de de furar o inimigo sem contar que jogar com a party full é muito melhor e olha quem sou eu sou mano eu sou mesenga claudius mão de barro legato de legio victoris meu Deus o cara não sabe eu tô aqui pra ver lanista caralho mano runa along e warn dominos that we have guests o cara o cara mó mó tipo olha o sky evo lá não é aquele político safado é o senador que mandou matar é o meu cunhado there is no such thing as coincidence is it fortuna or mercury who brought you here or was it your scheming mother then he must be the one who defeated Archelaus at Matilene oi impressive you best watch your tongue you are speaking to a senator of Rome e i've never met the man he must have mistaken someone else for me mano esse cara é um filho da puta my beloved wife awaits my return to Rome surrounded by all the luxuries the senator's wife could ever want i am merely a guest here come to see an old business partner these baseless accusations will get you nowhere cadê seu outro homem Corvinus i didn't know you two were acquainted Corvinus is visiting some family hum eu tô aqui pra trazer Damianus pra justiça você vai me ajudar eu desejo você o melhor de sorte nos seus esforços infelizmente eu estava preparando para sair nós não desejamos de mais desistir nosso bem-vindos eu espero ver você por um diner na minha vila quando você estiver de volta em Roma beleza então esse cara ele não me odeia mas ele acha que a minha mãe é uma safada e que faz que faz esquemas pra poder tramar contra Roma olha olha um amuleto não tem nada pra cá vambora se eu não tivesse explorado eu não teria visto esse cara olha que interessante tá seguinte inventário esse amuleto dá o que? movimento resistência resistência a fogo tá não vou colocar nada não vambora confronte o Damiano sobre a traição dele contra Roma ele está ficando melhor mantém sua distância talvez ele vai durar mais de um minuto contra a Ayaneta na próxima vez se você quiser tornar parte da traição vai não consegui pegar o baú ah eu não posso entrar ali senão eu senão os gladiadores vão me atacar quem é esse maluco aqui você não é permitido aqui não guarda beleza você não é permitido aqui você não pode entrar ok você pode olhar tudo o que você quiser mas se for longe dela ela deve focar no seu treinamento tá bom vamos subir aqui vamos falar com o cara a gente não pode interagir com os baús por enquanto com nada só se der merda se der merda a gente vai poder brigar provavelmente nossa muita coisa vambora eu vou ser direto eu vou ser meio vou ser neutro com ele eu tenho uma contra-oferta renda-se pacificamente substitua seja substituído como o governador se se recusar minhas legiões vou invadir Trás e queimar essa vila cara eu posso negociar com ele mano o que Mithridates prometeu Roma vai dobrar isso não é sobre nada tão simples como uma suma o que eu estou a ganhar de dar a Thraki ao rei Mithridates cannot be matched by Rome and don't think about threatening me with invasion your one legion however formidable would find it difficult to stand against the legions of Thraki ih mano não adianta meio que ameaçar ele ele tá preparado com os soldados e equipamento por que você escolhe lados em primeiro lugar você é um homem de negócio não um general cara você seu nome pode ser grego mas você é um cidadão de Roma como pode dar suas costas para a república desse jeito you ask me why fine I will see if I can explain it to you it is about denarii of course but more than that Rome is unraveling the optimatis and the popularis are at each other's throats it was this conflict that allowed Mithridates to take Asia from Rome once before it was only the election of a strong dictator that allowed Rome to defeat Pontus perhaps you are too young to remember Cornelius Sulla and his purges meu pai me falou de Sulla's proscriptions beleza Sulla did what needed to be done Rome was plagued by decadence and corruption hmm only because Sulla didn't go far enough when he was finished he let go of the rain once more and Rome was consumed by its petty animosities então ele traiu a república porque ele não gosta de política basicamente a republic is unstable and instabilidade is bad for business no one has need of gladiators if war is at their doorstep olha ele não tá tão errado né porque ele é um homem de negócios mas eu não consigo aceitar essa traição dele não ele pode parecer assim mas há erros na fundação meu jovem você vai continuar essa discussão de um diner será que ele vai envenenar a gente toma cuidado bestia beleza o bestia vai meio que mexer com ah pera eu vou jogar com ele ah então os personagens vão comer enquanto eu de bestia investigo legal velho beleza eu vou negociar com os gladiadores e ver se eu convenço eles a ficar do meu lado tá bom vamos descer aqui acho que agora a gente pode pegar os baús né vamos pegar esse baú aqui do meio agora nossa só baú ah seguinte a gente upou os personagens né vamos vir aqui em skills aham o que que eu tava upando aqui tá é eu não tenho ponto pra colocar ah tá o velho tem eu tava colocando ponto aonde com esse velho aqui inspirar cura putz vamos pegar isso aqui pegar cura pra ele quem mais ganhou ponto nossa quem ganhou ponto mano ah isso aqui ganhou ponto também o cara o cara da lança vamos botar crítico pronto tá acabou vamos dar uma olhada aqui eu sou gladiador então acho que eu posso entrar aqui eu sou um gladiador mano é para nossos gladiadores o ful vou ter que matar esse cara nossa tive que matar o cara mano o jogo não me deu escolha não me foi dada escolha a few rounds you can handle that no you seek to humiliate me i sparred most of the already you know i'm tired you're a fierce warrior woman why are you afraid of me huh the man destroyer come on i say no i want to eat i got something right here for you to eat bitch eat you piece of shit caralho caralho you regret that caralho a mulher mano o cara tentou o cara tentou o cara foi escroto com ela passar o turno entrei aqui para pegar baú o cara droga não vou conseguir atacar o cara machucou minha mão filho de uma puta o cara ee nada ee o cara de uma do 수도 Eu vou correr, mano. Eu vou correr pra não tomar porrada nesse cara aqui. Enquanto isso, ela mata o cara. Correu. Ih, mano. Você se move como um gato, mas bate como um rinoceronte. Eles não tiveram a menor chance. Foi ruim. Eles me mataram amanhã. Quem você é? Um gladiador. Meu nome é Best e é Tabat. Sim, eu... Eu costumava em Roma. Eu tô aqui com uma legião. O seu lanista se voltou contra Roma. Eu adoraria matá-lo. Você devia me ajudar. Você vai estar livre pra fazer o que você quiser. Exatamente. Eu sou Shuthian, do oeste. Minha gente luta com Pontus. Pontus nos leva como Survei. Nos envia para os gregos. É como eu estou aqui. Eu vou te ajudar, Tabat. Outros gladiadores, eles me importam. Eu sou como uma pequena irmã para eles. Conte-me. O que é o seu plano? Vou explicar. Caramba, mano. Então a gente ganhou uma nova aliada. Ela... O que você achava dos caras? Eita. O que você pensou? A comida foi tão boa como eu disse, não é? Estava muito bom. O vinho estava bom. É um trigo local. Tanto uma coisa é refrescante em uma noite quente. Dominei! Os gladiadores estão riotando. Eita porra. Hoje, realmente? Espera para ele se descer e liga-os em suas cidades quando estão terminados. Essa época é diferente. Eles estão trabalhando juntos. Ah? É impossível. Fala-os milícia. Eu vou ver isso pessoalmente. O bestia... Foi ele, mano. Essa é a nossa chance. Os guardas estarão ocupados com os gladiadores. Vamos encontrarmos um traitor. Vamos lá. Vamos lutar contra o cara. Vamos nos parar. É hora de mostrar o que você aprendeu. Certo. A hora de praticar está terminado. Caramba. Está cheio de gente aqui, mano. Vamos vir direto aqui. Vamos posicionar aqui. Vou focar geral com o velho. Está para acertar esse cara aqui, mano. Vou arrancar a armadura dele. Nossa, eu errei. Que troca. Vamos vir para cá. Vamos flanquear o desgraçado. Vamos vir para cá com a nossa arqueira. Tem umas flechas de sangramento desse cara aqui. Toma. Subir aqui com o nosso gladiador. Toma. A mulher usa uma lança e um escudo. Ela não se move muito. Vamos vir para cá. Os gladiadores estão putos, mano. Os caras vão andar e vão morrer. Ai. Ai. Nossa, tem inimigo lá embaixo. Todos os caras vão andar por si. Vamos, amigos. Estamos aqui para salvar você. Vamos vir para cá. Vamos bater nesse cara aqui. É o seguinte. Esse cara aqui precisa morrer. Boa. Morreu. Não caiu no chão. Droga. Não acertei, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Morreu essa daqui Vamos vir pra cá Se a gente matar esse cara A missão acaba A gente derrota ele E acaba a rebelião Nossa foi direto no cara ali Nossa gladiadores Cara, esse aqui vai ter que Bater nesse cara aqui Mano A gente derrota ele Vamos dar um chip shot que vai gritar Esse cara tá morto, mano Vou matar ele com a nossa gladiadora Nossa, ele vai morrer pro sangramento Não, ele não sangrou, droga Morreu Follow me Agora tem que lutar com os guardas Não, ele vai morrer pro sangramento Quem andava é tomar tiro Já vamos flanquear logo Já flanqueia logo Vem por aqui Toma, andou, tomou Toma Toma Um guarda só GG, mano Tudo que aconteceu aqui é culpa dele Eu posso aprisionar ele O que você acha, Kalida Deveremos poupá-lo, Cíneros O que faríamos com ele, Kaizo? Cara, eu vou escravizar ele, mano Sim Beleza Agora a gente ganhou uma gladiadora Eu sou Dayanera É Shuthia They are lands north and east of here White It is Lanista Give it to me It means Man destroyer I think I will keep it Does it matter? I am Dayanera I do not You are in charge? We know she's a force to be reckoned with It wouldn't be terrible To have another woman among... Have heard so much about it GG GG, mano Temos uma nova companheira Do grupo Dayanera Nossa gladiadora Caramba Essas missões secundárias Elas são muito, muito legais, mano Esse jogo, ele... Ele acaba sendo um jogo Extremamente satisfatório Nas missões secundárias Você acha que vai ser chato E acaba sendo muito, muito massa Vamos catar tudo aqui Vamos pegar uns baús aqui Que tem aqui E ver o que tem neles Trancado Deve ter coisa aqui pra gente pegar Ah, a chave daqui Aê Vamos pegar aqui O que tem no baú Uma roupa merda Umas coisas bacanas Negócio aqui Merda De bomba de fumaça Mas é isso É isso, mano Tem mais coisa pra cá? Acho que não tem mais coisa pra cá, não Bom, é o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente volta E a gente entrega essa missão aqui Lá na... Na nossa base Beleza? Então, falou! Tchau!